Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho E no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura Galera, dessa vez eu vou dar continuidade à treta anterior Já estou na treta, na verdade Tô recuperando minha vida aqui, matei um palestino Na machetada, o cara se fingiu de meu amigo E agora eu matei ele Tô pegando loot, peguei o loot do corpo dele E tem play pra caramba na cidade, galera Eu tô indo na cidade chamada Plaincrest, tem treta pra caramba Aqui, o corpo do cara Tem um martelinho? Tem um martelo? Onde é que tem um martelo aqui? Como é que eu pego o martelo dele? Não sei Aqui, tem que agachar, tem que agachar pra pegar Deixa eu agachar Peguei o martelo, beleza Galera, que filha da mãe, cara Eu crente que eu tinha achado um amigo Mas não, o cara foi e me enganou Maldito Bom, peguei uma arma dele, eu não sei se tem bala, deixa eu ver aqui Eu não sei se tá com munição É 9mm Eu não sei se dá pra botar É aqui que bota? É aqui que bota, né? Deixa eu ver aqui É isso mesmo, é guino 2 É aqui Deixa eu rasgar isso aqui Deixa eu pegar essa luva Ok Dá pra usar, a gente pode usar o pano Ó, ó Player na região Caralho Cadê? 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 Tem cara falando aqui Ali, ali, no mercado Puta que pariu, galera Será que tem munição nessa pistola? Não sei Vamos tentar, vamos tentar chegar ali O cara tá ali naquele mercado Vamos por trás, eu tô recuperando a vida, cara Eu tô na merda, na verdade eu tô na merda Ó Ó, ó Eles tão ali atrás Deixa eu passar por aqui, cara Cercando o muro Hum, mas aqui não tem como sair, né? É muro fechado Malditos Dá pra pular Não sei Dá pra pular aqui por trás Beleza Vamos por trás do mercado Beleza Tô recuperando a vida Deixa eu comer mais alguma coisa que eu tiver aqui Fiz um barulhinho bizarro Mas tudo bem Vamos em frente, galera Vamos em frente com a máscara do Jason Dando sorte pra gente Já sei Vamos subir nessa escada Vamos subir na escada E esperar eles lá em cima Ó Ó, ó Ó Tô vindo muito passo Ali, ali, ali Ali fora Calma aí, calma aí Tá sem munição Tá sem munição Não tem bala Na pistola Maldito Beleza Deixa ele, deixa ele passar Deixa eles entrarem ali Deixa eles entrarem Eu vou matar eles na facada, velho Vou tentar matar na facada, galera Vou tentar matar na facada Malditos Vamos, vamos Vamos pra cima Vamos pra cima Ai, treta 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 Vamos na machetada, galera Tô com 50% de vida Mas vamos com tudo, meninos Vamos Vamos com tudo Ó, ó Xiu Vamos no xiu aqui Ó, os caras tão aqui dentro Caralho É treta Ó Vamos pegar um de cada vez Será que dá? Caralho, gente Tô me sentindo Walking Dead Olha isso, cara Olha, eles tão descansando a escada Deixa eu me esconder aqui Deixa eu me esconder Quando eles saírem eu vou pegar um Ah, vou Ó Ai meu Deus Ó Quando eles saírem eu vou pegar Vou pegar um por detrás Será que uma machetada mata um? Pelo menos um, cara? Ó, ó Ó, aqui Aqui Pega 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 ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Matei um Matei um Matei um Caralho Cadê o outro? Não vou pegar arma não Deixa ele aparecer Ele não viu amigo dele morrendo Caralho Ai Não De 12 O cara tá de 12, velho Que merda, cara Puta Quase que eu consegui pegar o gringo Maldito Maldito Ah, cara Esse jogo é muito bom Compre o jogo, cara Vale muito a pena Eu tô no servidor gringuei Mais cheio de todos Você tá vendo no servidor Quando tá cheio Tem treta, cara É treta o tempo todo Onde é que eu nasci agora? Não sei Tem uma ponte ali dupla Acho que eu tô perto de Sultan novamente Deixa eu ir pra aquela casa ali na frente Tentar me equipar, galera Vou nadando Olha que efeito foda do jogo De natação A gente fez nada Ainda bem que a gente sabe nadar, né Ainda bem que a gente sabe nadar Ainda bem que a gente aprendeu a fazer Natação antes do apocalipse zumbi Ainda bem que nossos pais botaram a gente Pra aprender a nadar Ainda bem Se você não sabe nadar Nade Aprenda a nadar Vai que apocalipse zumbi acontece amanhã, cara Você precisa entrar na água Tá fudido Tá fudido Se você não sabe nadar Ou leva aquela boi de patinho Tá ligado? Dá no mesmo Bom, eu não sei onde que eu tô Ainda não conheço o mapa direito Vamos ali pra outra Pra aquela casa ali na frente Deixa eu tirar a terceira pessoa Vou ficar a terceira pessoa Que é a melhor Corcunda 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 Pula Ok Ele se joga, né Parece que vai se matar Tem umas casas ali atrás Tem essa casa aqui Vamos ver se a gente encontra alguma arma Pra gente seguir nossa viagem Meus irmãos Olha que jogo foda Meu irmão Que jogo Tá fechado aqui Dá pra entrar? Não Não Caralho Eu matei um dos gringos O cara Na machetada É a garra dos BR Galera Garra dos BR Contra os gringuei Nossa senhora Se o cara não tivesse me visto ali Eu teria matado Com certeza o outro Como é que tem aqui? Nada É tipo Aleatório Os itens respawnam Em lugares que eu não sei dizer onde Ok Essa casa não dá pra entrar, né? Que droga, cara Ah, tem mais umas casas aqui Pra trás Vamos tentar Tem umas bandeiras aqui Vocês sabem que bandeira é essa, galera? Se vocês souberem onde que eu tô Me digam Porque eu tô perdido aqui no mapa Eu não faço ideia A gente tem que achar alguma cidade Com alguma placa assim Pra saber Vamos ver se tem alguma coisa aqui Uma privada velha Teia de aranha Sem aranha O que é que isso aqui no chão? Nada É brilho Pedra, tijolo Pô, podia pegar uma pedra, né? Pra pelo menos servir de arma Sei lá O que que temos aqui? Café Que não dá pra pegar Infelizmente Nada Nada Tinha um pessoal que eu já Ah, hatchet Show, cara Isso aqui O hatchet Pelo menos com três O que é que é isso aqui? Motor Olha aqui atrás, cara Isso aqui Isso aqui dentro Calma aí Isso aqui Dá pra pegar aquilo ali? Opa Player 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 aqui Hello Ah, maldito Que me bateu Hello Stop I'm friendly I'm friendly Ok Ok I'm friendly I'm friendly too, man Ok Ok I'm friendly, man Do you wanna kill me or do you wanna kill me, man? What the fuck did you do? I have a hatchet here, man Do you speak? Do you speak or not? I'm just looking for a... I'm fine I'm friendly Ok Where are you from? I am from the UK Oh, are you sure about that? Yes Prove me Prove me that you're from the UK And press X Press X Ok, ok Just press X If you are trustable Press X Oh, yeah, baby Oh, yeah Ok Ok, GreenGay Now it's time Oh, what the fuck did you get? Give me, give me that Give me that Give me that Oh You're gonna die, man You're gonna die, man What the fuck, man Come here Come here with the knife, motherfucker Come here with the knife, man Come here, bitch Come here Come here Come here, bitch Come here and fight me like a man Ih, I'm coming to the beach Come here, UK, man Come here You're bleeding, huh? Take this Take this O cara tá sangrando O cara tá morrendo Vou matar o cara Jack, o estripador Yes Yes Die Matei ele Executei Pegar isso aqui Pegar isso tudo que ele tem Água O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso? Antibiótico Não sei Cientifica doente Thanks for the loot E agora o item do cara cai no chão, tá ligado? Olha, ele tinha uma lanterna e tinha uma faca também Eu tenho que ver onde que caiu essa faca Eu acho que tinha uma faca na mão Pelo menos Era que eu tinha Aqui, a faca Fica no corpo dele Safado Vamos dar isso aqui Ok O que que eu posso comer aqui pra recuperar a vida? Beber uma água Ok E uma faquinha Ok Bom, tem que ficar ligado que eu botei o push to talk pra falar aqui Cara, eu cheguei numa praia bem louca O que que é isso aqui? Uma pista de corrida? Tá parecendo uma pista de corrida isso aqui Tem alguma pista de corrida, galera? Vocês conhecem alguma coisa desse tipo? Tá parecendo, olha aqui Pneu de kart Será que é pista de corrida? Maldito O cara tava me filmando de longe E quis me matar Tá vendo, cara? Por isso que não dá pra confiar Pedi um F6 Versão Miss Creators Que é o X E ele não quis fazer na boa Teve que fazer na marra Ó, tem roda Tem Cinto aqui Que eu não sei se dá pra fazer Deixa eu ver se dá pra rasgar alguma coisa aqui Não dá pra rasgar isso Então Joga Fora Isso Vamos ficar com a bandana Vamos ver se dá pra craftar alguma coisa, galera Componente Porta Olha, dá pra fazer bastante coisa de casa Agora vamos ver se dá pra fazer alguma coisa médica Não, não dá Preciso de álcool Bandagem Não tem material necessário Bom, galera O que que vocês estão achando do jogo? Galera O que vocês estão achando Dessa treta que tá rolando direto aqui no No Miss Creators Um jogo muito bom Pouca gente tem Deveriam ter O jogo tá em Tá em fase alfa O jogo que tá sendo desenvolvido O jogo que tá ficando muito bom Ele foi lançado ano passado 2014 No final Só que não teve divulgação necessária E muita coisa O jogo melhorou O jogo virou outro A galera que comprou naquela época Disse que o jogo mudou pra caramba E tá muito melhor Eu tô perto da praia Eu acho que eu já sei onde que eu tô Acho que eu tô em swamp Alguma coisa do tipo Coisas de carro aqui Achei uma faca Achei um hatchet Já encontrei um BR nesse servidor É um servidor UK2 Pra quem quiser jogar Servidor UK2 Isso aqui é uma pista de corrida Com certeza Isso é uma pista de corrida E eu não sei em que lugar que fica Depois eu tenho que olhar no mapa direito Pra saber onde é que eu vou Daqui Daqui pra onde que eu vou O que é isso aqui? Bini Não, Bini eu já Eu já peguei Eu não preciso disso Vamos encontrar mais alguma coisa aqui A mochila Show Show de bola A mochilinha Beleza Agora eu consigo pegar mais coisa E o Marta ali Nossa direita Dá pra pegar a roda do carro agora lá atrás Se quisesse Vamos entrar nessa casa aqui Pra gente ficar mais seguro Vamos tentar achar alguma comida Alguma coisa do tipo Nada aqui Nada aqui Ok Televisão Cama Um quadro virado Beleza galera Eu vou ficar por aqui E eu vou ter que descobrir Onde é que eu tô Pra poder seguir pra algum lugar Mais específico Não ficar vagando aleatoriamente Que o mapa é muito grande E eu não quero ficar perdido Andando pra lá e pra cá Galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like O que que você tá achando do jogo Deixa no teu comentário Sobre o que que você tá achando do jogo O que que você achou dos gringues Cara Foi muito treta Matar de machete Cara Dá uma pressão no sangue Tu fica Que nem um louco Sentindo Rick Quando ele invadiu aquelas casas E começou a fatiar os caras Um por um Matou o cara sufocado Na mão privada Não sei se vocês lembram disso Mas galera Muito obrigado por acompanhar o canal Muito obrigado pelos comentários Vocês são fodas Eu só tenho a agradecer a todo mundo A tudo que vocês contribuem A cada dia que passa Galera Deixa o seu like E se possível Comente e compartilhe Com seus amigos E não se esqueça Se inscreva no canal Pra você que não é inscrito Pra sempre acompanhar A série de Miscuita E de outros jogos Que vem por aí Muito obrigado E um forte braço Ô o zumbi com pau na mão Que porra é essa zumbi Tira o pau da mão Caralho Deixa eu correr pra igreja Ver se eu acho alguma coisa Galera Ó munição É um rádio Ai Que susto Filha da pu Vamos devagar aqui Vamos basculhando Pra cá Vamos ver o segundo andar Rapidamente Se tem alguma coisa inteira Ali 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 Ô caralho Fudeu Vem meu irmão Vem cá Vai ser a fala do machado Passou direto O zumbi tá indo atrás dele Correu pra lá Vai entrar Vai entrar na casa Vou pegar ele na machadada Velho Ali Vem meu irmão Vem meu irmão Vem meu irmão